Um vídeo que o Vaticano teria escondido por anos finalmente vazou. E hoje eu te conto tudo o que descobri sobre isso. Olá, eu sou Cid, o brabo, e aconselho que você reze. Vídeo proibido em vários países, vazado do Vaticano. Essa é uma das descrições sobre esse tal vídeo conhecido como CHXU Symphony. De começo pensei que não fosse nada, mas a todo momento alguém me marca nesse vídeo, então decidi pesquisar. A primeira coisa que encontrei foi esse vídeo, que na verdade é uma música. Então imaginei, será que ele está aproveitando do hype pra lançar uma música sobre? Mas não era bem isso. O nome do perfil que postou essa música é CHXU. Mesmo nome que aparece em todos os vídeos que dizem se tiver coragem pesquise ou não pesquise. E foi quando eu olhei os vídeos curtos dele que eu entendi tudo. A verdade é que essa é a maneira que ele encontrou de fazer o marketing de suas músicas. E eu achei essa jogada genial, porque seja nas minhas lives, nos comentários dos meus vídeos, sempre tem alguém pedindo pra me falar sobre esse CHXU. Se você esperava uma coisa ultra secreta e mirabolante, sinto muito. Mas se você curte o estilo musical dele, provavelmente você vai gostar dos vídeos. E aí